Pense em uma lasanha gostosa, com bastante sabor, fácil de fazer E que todo mundo vai amar, é essa que eu vou ensinar pra vocês hoje E a primeira coisa que você vai fazer é ligar o fogo médio pra baixo Colocar 100g de bacon, isso mesmo, vai bacon no molho que vamos fazer E você vai ficar mexendo aqui vez em quando até dar uma leve fritada nesse bacon É coisa rápida Ó, família, aqui ó, não coloquei óleo, nem azeite, nem nada do tipo Porque o bacon liberou a gordura, essa gordura que ele liberou vai acrescentar sabor à nossa lasanha, tá certo? Aí você coloca uma cebola média cortada em cubinhos E vai ficar mexendo aqui vez em quando até dar uma leve fritada nessa cebola Deu essa fritada na cebola e você acrescenta dois dentes de alho amassados Gente, aqui vamos turbinar o molho de tomate pra deixar essa lasanha mais bem, mais bem da gostosa Aqui ó, o alho frita bem rapidinho, ó Já dou essa mexidinha, já sobe aquele aroma maravilhoso Aí você aqui já acrescenta o pimentão Um pimentão pequeno cortado em cubinhos Dá mais uma mexida E vou colocar já o tomate, dois tomates médios bem maduros cortados em cubinhos Aqui vai ser uma lasanha bolonhesa, lasanha de carne moída Bem temperadinha, ó Aqui eu vou refogar esses ingredientes aqui por uns 3 minutos, tá bom? É o tempo que você se inscreve aqui no canal Ativa o sininho, comenta aí embaixo Nando, eu amo a sua lasanha Eu vou amar escutar isso, tá? Escutar não, né? Ler isso Aqui ó, eu acabei refogando por 5 minutos Até o tomate começar a amolecer, ó Aqui agora você vai colocar a carne moída Aqui eu tô utilizando 700g de carne moída, tá bom? Colocou a carne moída, já vai dar uma mexidinha assim, ó Eu gosto de mexer aqui até a carne moída começar a mudar de cor Começar a ficar meio que marronzinha Já vou colocar o sal, 2 colheres de chá Depois a gente ajusta, qualquer coisa acrescenta mais um pouco Ó Ó Páprica defumada, vou colocar 3 colheres de chá, tá bom? Como eu utilizei bacon, vou colocar as 3 colheres de chá Pra ficar bem defumadinho E sempre mexendo aqui, ó Vou colocar também pimenta do reino, meia colher de chá Mas se você tiver achando muito, você coloca um pouco menos, tá? Ou nem coloca, é bem a gosto E como eu falei pra vocês, eu vou ficar mexendo aqui até a carne mudar de cor Aqui ó, como eu falei pra vocês, a carne mudou de cor Aí você acrescenta 2 sachê de molho de tomate Gente, aqui a minha panela é assim, baixinha Pra vocês visualizarem melhor, tá? Mas aí você faz minha panela um pouco maior, tá bom? Coloque 1 xícara de chá de água E cheiro verde Aqui eu vou colocar um punhadinho, ó Agora E vou deixar o restante pra colocar na hora de finalizar Vou mexer aqui, dá uma leve mexida Já vou falar uma coisa pra vocês Caso você queira, você também pode colocar um pouco de colorau E você coloca até no máximo 1 x 3 colheres de chá Mas colorau é aquela coisa, só vai mudar a cor Sabor mesmo a páprica defumada, tá bom? Aqui ó, dessa leve mexida Eu vou tampar e vou deixar cozinhando aqui E aqui eu vou colocar no fogo médio pro fogo baixo E vou deixar cozinhando por uns 10 minutos Passou 10 minutos, eu venho aqui, provo E vejo se eu vou ajustar o sal Aí eu vou dar uma olhada na quantidade de molho que tem aqui Qualquer coisa eu deixo cozinhando um pouco mais Aí eu vou ver se eu vou deixar tampado ou destampado Eu volto pra contar pra vocês Aqui no meu caso, eu deixei cozinhando por 15 minutinhos Provei o sal e ajustei o sal Coloquei meia colher de chá, tá bom? E aqui agora eu vou desligar o fogo Olha que maravilha de molho Agora vamos montar nossa lasanha Ah, já vou falar uma coisa pra você Já ia esquecendo, na verdade Eu olhei aqui em cima, ó Aquele cheiro verde que eu falei Vou colocar mais um punhadinho aqui E dá uma mexidinha, tá? Ó, dá essa misturada Agora sim vamos montar nossa lasanha E aqui eu vou utilizar Inclusive eu recomendo você fazer isso Porque você vai ver que é vida Gente, é viciante, ó Massa de lasanha que vai direto ao forno Você não precisa cozinhar antes, tá bom? Super prático Aí você vai pegar o molho Vai colocar duas conchas na parte de baixo Gente, aqui eu vou fazer uma lasanha grande Aquela lasanha pra família toda Ó, coloca três conchas na verdade Espalha Aí você vai intercalando Molho de tomate Massa de lasanha Ó Tem uns quebradinhos aqui já vou usar Bota aqui no cantinho Aí você coloca presunto Aqui eu separei 400g de presunto E 600g de queijo fatiado, tá? Vou colocar uma camada de queijo E se você gosta de lasanha Já clica aí no gostei pra eu saber Aqui é uma camada de queijo Aí você vai repetir o mesmo processo Coloca molho, massa, presunto e queijo Aí depois vai repetindo Agora é muito importante Que a sua massa esteja em contato com o molho, tá? Pelo menos de um lado ou então de dois lados Aqui eu estou deixando só de um lado Eu vou até colocar um pouquinho de molho Antes de colocar o presunto Vou botar bem pouquinho Coloca assim, ó Já que tem bastante molho Uma concha e espalhe bem Pronto, aí fez isso Agora coloca o presunto e depois queijo Agora você vai cobrir com papel alumínio E vai fazer o que? Vai levar ao forno pré-aquecido A 180 graus por 15 minutos Quando passar os 15 minutinhos Você tira o papel alumínio E deixa lá até gratinar na parte de cima, tá bom? Na hora de você colocar o papel alumínio Lembre de deixar a parte que é brilhante voltada pra baixo Família do Nando, que lasanha maravilhosa! Ela merece o seu like Clica aí no gostei que eu tenho certeza que vocês vão amar Olha só, gente Hum, nossa Não mudaria nada nessa receita Beijinho na pontinha do nariz Não esquece de compartilhar Vou comer mais aqui Gente, tá muito da gostosa Fica pronto em quê? 20 minutinhos Deixei 15 minutos com papel alumínio Tirei o papel alumínio Em 5 minutos já gratinou Você pode fazer o quê? Prepara a lasanha num dia No outro dia é só levar pro forno E ter essa maravilha aqui, ó Hum, tchau!